Mas é imóvel e imóveis em madeira maciça, pronta entrega e frete e montagem em 24 horas grátis pra São Paulo Capital. E é claro que tem muita oferta boa e a gente vai conferir agora. Jani, vamos começar? Vai lá! Roupeiro 6 portas MDF de R$ 3.699 por 12 parcelinhas de R$ 270. Tem conjunto de mesa também. Conjunto de mesa Volare com 4 cadeiras, 12 parcelinhas de R$ 230. Olha, conjunto box baú tem vários modelos pra você escolher aqui. Por exemplo... Conjunto box baú mais colchão black, 12 parcelinhas de R$ 139. E beliche, tem? Tem! Tem! Beliche Alana, 12 parcelinhas de R$ 125. Viu só? Tem muito mais pra você conferir. São dois endereços. Pode falar com eles agora pelo WhatsApp. 11 94741 3408. Vou falar de novo. É tudo pronto e entrega, hein? Não dá pra perder. É Maze Móveli. Vem correndo pra cá!